Skate News É ó minha mulher Pra você que gostou Nós voltamos E pra você que não gostou Se ferrou Falando um pouco da verdade do skate brasileiro Dando notícias de Sem massagem Aí é o Nego Bala hein mano, você relembrou agora Nego Bala, o rei da Benihana Você aqui hoje do meu lado, Junior Ele que fez a barba Depois que eu zoei ele Manderlei Arame, skatista Profissional Ele falou, eu vi Problemático A TV mente, vai achando E hoje, com patrocínio de ninguém menos que Rosquinhas Brasil Exatamente Eu queria tomar um negocinho Mas não tem cara Não é famoso ainda pra tomar um negocinho Mas toma é água benta Vambora Pra quem não sabe O Battle of Pra quem não sabe O The Berks tem um campeonato de solo Que eles fazem todo ano E esse ano especialmente Eles convidaram só quem nunca participou Eles fizeram um vídeo bem engraçado Chegando umas cartas Pros caras que já ganharam Que já participaram Falando que eles não vão participar mais Os caras rasgam Ficou legal pra caramba Ficou puto Vai ter dois brasileiros Carlos Zic Tiago Lemos O que você acha? Então vamos dar uma conferida Não é povo brasileiro Dá uma fortalecida em nós Eu quero ver o Tiaguinho Daquelas manobras arrastando Só que não é no chão não É no teto Do chão alto Vai segurando e confere lá Rich Jackson Nova videoparte aí Do Rich Jackson Que acabou de sair E mano Embaçada É o Michael Jackson do skate Muito embaçado A videoparte saiu Pela Dead Skateboard Dead Dead Não sei falar isso Dead Skateboard Mas mano Tá na trecha Acesse lá Confere Se liga num pedacinho Aqui agora Dá flip até de ponta cabeça Por mais skatistas Com a mente aberta aí E que né Saiam da mesmice Um pouquinho É mesmo Por isso que eu gosto Do Serginho Reis Serginho Reis Santuou do Paraná Comenta a parte Do Rich Jackson Ah com certeza Cara É um Pô Cara da manobra É onde que Muitos skatistas Iam chegar e ficar Olhando E acatar o skate E acertar Made by Made by Como é que fala Fozzy Deixa eu chamar o professor De inglês aqui Como é que fala isso aqui Made by Made by Nossa Você cobriu o Brasil Agora o Fozzy bem A conversa Subiu essa semana Lá no canal deles O made by Do Henrique Krobelat É um anúncio do tênis Que eu não vou anunciar aqui Mas mano A manobra foi pesada Foi um tailman Lá na 25 de março Num pico que é Meio assim É um mini ride Lateral Só que Não tinha chão Pra entrar Nem nada Não tinha espaço Pra pegar gás Meteu o Rick Jackson Meteu o Rick Jackson Meteu o Teoman Pulou Já deu um olho Teu Willis Já desceu a rua Dando os slides Clássico Então tá lá no canal Da Converse 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 BR Confere E todos os links Também Se tá ligado Tá aqui na descrição E Krobelat Parabéns Vamos conferir O vídeo Do Bodelazi Moleque embaçado Saiu agora Seu entrevista Na 100% Saiu o vídeo dele Também né Veio com a Videoparty Arregaçando Todo mundo Mostrando O serviço Bem feito Ride Channel Compartilou a parte dele Com certeza Os caras Deve ter achado Insana E eu também achei Então Pedacinho dela Passando aqui Agora na tela E se você quer conferir Completa Link na descrição Leonardo Bodelazi Videoparty 2016 Só o Juninho Quer falar O maluco também É meu amigo Falou tudo Eu fiquei aqui Confere lá O moleque É humildade Andando muito skate E dando trabalho Ele não tá quebrando Ninguém não Porque o Brasil É todo mundo unido Porque o Brasil Já tá todo mundo quebrado Não tem mais como Quebrar ninguém doido A Dilma Quebrou todo mundo Momento cutucado Aqui ó Mais uma vez A gente vai dar uma Uma o que? Uma relembrada No pessoal da antiga As marcas também Brasileiras As marcas gringas Que vem do Brasil As marcas As atletas Que da antiga Falaram que Pô Quando chegar a nossa vez Que nós tiver Nossa marca Ou que nós estiver Trampando numa marca A gente vai fazer Pelo skate Eu vejo a molecada Andando muito Eu vejo O perreio Corre No poder das marcas Cara Que é skatista E não fazendo nada E eu tô esperando Porque Pô Falaram né Pra mim Eu fiquei Pô Na hora que Um dia vai melhorar Na hora que o pessoal Começar a tomar as rédeas Do skate Das marcas Vai melhorar Mas É Eu vou estar aqui Acho que no próximo quadro Perguntando de novo Pra dar uma relembrada Que acho que o povo Esqueceu Cara A desculpa De dez anos atrás É que o skate Tava na mão De pessoas Que não eram skatistas Alguns Tava na mão Dos empresários Os empresários Põe o skatista Pra tomar conta E parece que Piorou a coisa Rapaz Tá relembrado aí Do tempo que você era Meirinho Iniciante amador E queria mudar E queria mudar Agora você pode Tá aí E nós tá esperando E não vem matar nós não Porque eu vou voltar morto Aqui e vou falar de novo Ah tá Esses caras tão pão duro Que nem bala Eles vão querer atirar em nós Pô Pedra Vamos dar atenção aí Pra nós Skatista brasileiro Que nós ama Mudar de skate Independente de dinheiro Ou não Mas pô Vamos tentar mudar de verdade Vamos ficar só aqui No golgó Não Porque o Brasil Já tá cheio de golgó Pendurado Tava eu Flitz Felipe Reato Meu camarada Não Vamos lá Na borda Passar vela Que eu vou descer a borda Vou dar um flipitão Pô Flitz Vamos lá Tamo lá Passando Massa plástica na borda Que a borda era áspera Daqui a pouco Os policia lá embaixo Encostou Falei Vixe Flitz Os policia vai vir aqui Achando que nós tá pichando Fazendo alguma coisa de errado Os cara vai embaçar Aí ele Não Mas fica tranquilo Na hora que eles Descer do carro Eu já vou explicar Que eles já vai entender Eu falei Não mano Espero os cara virem aqui Que eles vão ver Que nós tá fazendo a massa Plástica é a massa corrida Que a gente passa Pra escorregar o truque Quando a borda é muito áspera O semente tá zoado As pedras já tá aparecendo A polícia desceu da viatura Desceu da viatura Já olhou pra nós E começou a subir escada Comecei nós lá em cima Aí o Flitz começou Não Tá de boa Tá de boa Começou a fazer assim Calma Tá de boa Só tamo passando massa Mano 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 Os polícia Aram longe Subindo aí Os polícia Tava vindo de boa Os polícia Começou a acelerar o passo Achando que ele tava xingando Mano Tava escutando O que ele tava falando Eu falava Mano Deixa eles virem Eles virem o que tá acontecendo Ele Não Tá de boa Tá de boa Que nós só tá passando massa Aí os polícia Chegou bravo Vamos pra cabeça Que você está gesticulando Aí não sei o que Não Só tava explicando Que nós tava passando massa E eu tô lá embaixo Acho que eu vou escutar Lá de baixo Tá achando que você está Vem pra cima Mas pode vir aqui Não sei o que Intimando nós Cês é louco Aí eu falei Eu sabia que isso não ia dar certo Novidade que vai ter no Skate News Instagram de ouro da semana O intuito É mostrar uma galera Que ainda não tá conseguindo aparecer da hora Então Você que postar o seu Insta Vídeo Marca lá a gente lá Hashtag manobra de ouro Coloca assim lá Vai apitar aqui mano A gente vai olhar E toda semana O Insta Vídeo que a gente mais gostar A gente vai mostrar aqui E você vai ganhar o prêmio Instagram de ouro da semana Que é Aê Camãozinho igual do Silvio Santos Para Fala só E já tá bom Não é Você é mágico Não é Você tá jogando sal Na câmera Você que tá procurando Algum canal do Skate aí Radical Life É o seu canal Do dia a dia Loco Você é o Jabá surpresa Hein mano Nada aqui Tá no roteiro Nada Nem essas roscas Tavam comigo Mais um Skate News Pra você Se você gostou Não hesita em deixar o dedão aí no like Mano E compartilhar com seus amigos Que a gente precisa fazer isso aqui Cara Serviços Porque isso aqui vai beneficiar vocês também Que a gente tá cutucando uma galera E que não é Se não é lembrado né Então mano Se puder compartilhar também Deixar aquele likezinho Semana que vem Estamos aí de novo Com Histórias do Arame Instagram de ouro Cutucada E muita notícia boa Skateista Brasileiro E gringo Que tá marretando E confere esse canal aqui do lado Que é bem legal também Qual Tá o nome daqui cara Muito obrigado pela sua audiência E até o próximo vídeo Falou Momento cutucada da noite Não Cutucada da noite Ficou estranho Da noite foi foda Ficou estranho